A Scania inova, mais uma vez, e apresenta ao mercado o programa de manutenção Scania com planos flexíveis. Ao comprar um caminhão Scania com serviços conectados, o cliente e o vendedor de serviços entram em acordo sobre um dos planos do programa de manutenção Scania. O caminhão começa a operar e informações sobre as condições reais de condução são coletadas. Condições da rota, de terreno, peso bruto por eixo, média de velocidade, consumo de combustível, estilo de condução e assim por diante. Em seguida, todos os parâmetros de cada veículo são automaticamente direcionados para um banco de dados central, no qual a manutenção sob medida é calculada e é enviada a um portal de acesso da concessionária e para o cliente através do portal gestão de frota. A manutenção é então planejada de acordo com os padrões recebidos. Quais os principais benefícios para o cliente? Uma manutenção de forma individualizada e dinâmica, com diminuição de paradas inesperadas do caminhão, com até 16% de redução do custo de manutenção e ainda com cobrança dinâmica e conhecida conforme o nível de manutenção necessária no veículo. Programa de manutenção Scania com planos flexíveis. Programa de manutenção Scania com planos raciocín. Obrigado aBRus.